E então portamos de novo aqui em direto, aconteceu um problema qualquer aqui, mas já estamos em direto aqui de novo, é claro, mordo um. Vamos entregar aqui a final dos... ... e que não deixou. ... e que não deixou, por favor. Obrigada. Cheguei à minha morada É onde me dá guarida Cheguei à minha morada É onde me dá guarida E agora peço de entrada Para a pombinha querida E agora peço de entrada Para a pombinha querida Aqui lhe deste entrada É onde tanto valor e brilho Aqui lhe deste entrada Com tanto amor e brilho Que é para ser honrada Sendo nas mãos do teu filho Que é para ser honrada Se as famas mãos do teu filho Boa noite para toda a gente Que se encontre na glória Boa noite para toda a gente Que se encontre na morada Que se encontre na glória Que se encontre na glória Que se encontre na glória Entrou a bomba com brilho, aquela nossa morada É pro pai e é pro filho, a bomba e maculada É pro pai e é pro filho, a bomba e maculada É que vem com brilho, a bomba e maculada É pro pai e é pro filho, a bomba e maculada É pro pai e é pro filho, a bomba e maculada É pro pai e maculada Encontra a família unida, honrando o seu mistério Encontra a família unida, honrando o seu brilho É pro pai e maculada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tens a força ainda mais Tens a força de todos nós Tens a força da bombinha Tens a força da bombinha Tens a força da bombinha Até às mãos do rodeiro Este freire agora me dá E vos dá todo o encanto Este freire agora me dá E vos dá todo o encanto Olha que a maior ajuda Vem é do Espírito Santo Olha que a maior ajuda Vem é do Espírito Santo O Espírito Santo dá tudo E reparte toda a hora Vem é do Espírito Santo Vem é do Espírito Santo E reparte toda a hora Vem é do Espírito Santo Vem é do Espírito Santo E reparte tão grande A CIDADE NO BRASIL 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 Esta agora é para ti, eu vou chamar a atenção, isto termineu a ti, eu vou me programar a chance. Isto termineu a ti, eu vou me programar a chance. O ando com vento chegada, com amor e emoção. O ando, minha sagrada, com amor e emoção. Aqui na minha morada, dá-lhe todos a bênção. 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 E até o que me chamou